Gente, tragédia na política na cidade de Patrocínio. O ex-presidente da Câmara e atual candidato a vereador de Patrocínio, cidade fica no Alto de Paranaíba, o senhor Cássio Remis, foi assassinado na tarde de ontem e o principal suspeito é... Suspeito não, o cara que matou, que as imagens mostram. A gente tem que informalmente falar que é o principal suspeito. Mas não, quem matou foi Jorge Marra, que é secretário de obras do município de Patrocínio e é irmão do atual prefeito Deiró Marra. É isso mesmo? Na tela, ó. Nas imagens, é possível ver um homem de chapéu, que seria o suspeito Jorge Marra, chegando em uma caminhonete branca. Logo em seguida, o advogado Cássio Remis aparece caminhando em direção ao homem e eles estariam em uma suposta discussão. Remis é impedido por outros dois homens de se aproximar de Jorge Marra. No decorrer do conflito, Marra pega uma arma em uma outra caminhonete prata e se dirige em direção ao advogado, que tenta correr, mas é atingido pelos disparos. Jorge Marra teria interrompido um vídeo que Remis gravava, no qual ele criticava uma reforma de um passeio no imóvel que seria o comitê do prefeito Deiró Marra, que tenta reeleição neste ano e é irmão do suspeito. A mão de obra seria da própria prefeitura de patrocínio, segundo Remis. Está aqui agora o secretário querendo chegar aqui para me agredir, entendeu? Não, você está querendo. Segundo a polícia militar, Jorge Marra teria pego o celular de Remis para interromper o vídeo, o que fez o candidato seguir o atual secretário de obras para tentar recuperar o aparelho e ter uma discussão com Marra, que segundo a PM, deu cinco tiros em Remis, que morreu na hora. Em nota, a polícia civil de Minas Gerais informou que continua investigando o paradeiro do suspeito e já ouviu algumas testemunhas. Está aqui agora o secretário querendo chegar aqui para me agredir, entendeu? Não, você está querendo. E eu ouvi a entrevista dada pelo Deiró Marra, que foi deputado estadual aqui, inclusive, dizendo que estava muito sobressaltado, que tinha acabado de despachar na tarde com o irmão e tudo. Enfim, o que me chama a atenção é que eu fui ouvir as manifestações dos políticos comentando esse assunto. Eu não vou citar nomes porque eu não quero nem passar por esse constrangimento pessoal. Ah, isso é uma vergonha. Nós estamos sobressaltados com o assassinato dessa natureza. A política deve ser um espaço de discussões amistosas. Não podemos nunca passar para o lado da agressão. Vocês têm visto o que está acontecendo na Câmara Federal? Vocês têm visto o que acontece nas câmaras estaduais? Quantas e quantas vezes eu mostrei brigas aqui na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte? Brigas de pescoção, assassinatos ocorridos na Câmara em contagem, de alguém entrar e matar a pessoa que estava lá dentro. A vítima foi deputada agora às 11 horas da manhã e com ela, que eu não conheço, nunca vi, com ela os sonhos que ele e a família tinham de passar o Réveillon em algum lugar. Obrigada. Obrigada.